Hoje, dia 14 de outubro, sábado, eclipse solar, que corresponde à lua nova, do signo de Libra, no grau 21 desse signo. Vamos dar uma conversada sobre isso agora. Atenção, hein? Então, sábado, dia 14 de outubro, abrimos a segunda série de eclipses do ano. A de hoje, dia 14, que é uma eclipse solar, eclipse de lua nova, que corresponde à lua nova, que se dá na lua nova, e o próximo eclipse do dia 28 desse mês, que será um eclipse lunar, que coincide com a lua cheia, que ocorre junto com a lua cheia. O mês de outubro, portanto, promete fortes emoções. Fora os efeitos tradicionais dos eclipses, intensificação, crise, transbordamento, retirada de cenas, de figuras, situações, e tudo que possa ser gerado, justamente porque ocorre um aumento expressivo, substancial, de energia. Isso que acontece com o eclipse, né? O quanto energético é dobrado. O eclipse solar, especificamente o solar, costuma produzir revivals, retornos, volta de situações e pessoas do passado, que pensávamos que já tinham sido extintas. Mas também voltam situações e pessoas que, lá atrás, no passado, já foram uma solução para a gente. Rolou bem. Aí a gente vai lá, busca de volta e traz para a cena atual. Isso também costuma acontecer no eclipse solar. Esse eclipse ocorre no grau 21 de Libra, e seus efeitos serão sentidos no assunto da casa onde esse grau se encontrar, ou sobre os planetas e pontos do mapa natal que se encontrarem próximos a esse grau. Então, vale a pena lá, vai lá no site marciamatos.com, calcula o seu mapa natal e veja por onde que está passando esses graus 20, 21, 22, 23, 18, 19, de Libra ou Ares. Marca ali uma seta vermelha. É ali que você vai ter a manifestação dos efeitos desse eclipse. Transbordamento, crise, intensificação, revivals, retorno de pessoas, situações do passado, etc. Tudo isso que eu já estou anunciando para vocês. Quanto ao desenho propriamente dito, as configurações desse mapa do eclipse levantado, calculado para o Brasil, temos uma expressiva concentração de planetas, inclusive do próprio eclipse, do grau do eclipse, 21 de Libra, acontecendo, posicionados na casa 8 desse mapa. Portanto, o que está anunciando aqui é um período crítico, com risco de agravamento para as finanças do país, déficit de orçamento, arrecadação e um momento bastante forte. O clímax, vamos dizer, de uma situação para se avaliar o resultado, a performance do arcabouço fiscal, reforma tributária e taxas de juros. Tudo isso vai estar estampado, falado em todos os noticiários. E, claro, para nós, individualmente, relos mortais, sentiremos pressão sobre o nosso endividamento. Isso pode estar nos tirando o sono. Então, idealmente, é que não estejamos numa situação grave de déficit orçamentário, furando o teto e etc. E nem fazendo gastos que possam comprometer nosso orçamento e nos colocar numa situação de endividamento mais abissal, que leve para o abismo, que empurre para o abismo. Sacaram o clima de eclipse? A posição Saturno-Vênus no mapa do eclipse, levantado para o Brasil, em total destaque, comandando o cenário, comandando o espetáculo, protagonizando essa combinação, vendo Saturno, não é amiga da economia. E não acena para uma performance, um desempenho generoso, volumoso da economia. Muito pelo contrário, a gente pode ter um desempenho aqui mais reduzido em relação a como a economia vinha apresentando os índices de crescimento em algumas áreas no primeiro semestre. Então, o mapa do eclipse sugere, pede, aperto nas contas, austeridade e responsabilidade no caixa. Nós não estamos com licença para gastar. Gente, eu fico por aqui, como vocês podem ter notado, se vocês checaram todos os vídeos da semana, você não volta lá e assiste de novo, que se trata de uma semana bastante cheia de estímulos, desafios, sobressaltos e algumas ajudas. Então, vai lá, confere tudo, anota no seu dia a dia e eu espero que toda semana eu consiga trazer para vocês informações e traduzir o céu para que vocês possam estar um pouco mais alinhados, afinados com o que o cenário do dia e da semana trazem para a gente. Tchau, tchau.